Top rapaziada do meu canal, aqui é Thulinha trazendo mais um vídeo Se você não é inscrito, já desce nesse botãozinho vermelho e inscreveu-se de graça Ativa o sininho de notificação para não perder o vídeo Me segue no Instagram e todas as redes sociais Que é arroba Thulinha Você está vendo o vídeo, não está deixando o like E não está se inscrevendo, ajuda a gente Quando você deixa o like, o YouTube vê que você está gostando dos nossos vídeos E divulga pra caramba, então ajuda a gente aí, demorou? Vídeo de hoje é o jogo das missões, meu parceiro Quem é antigo, tá ligado que vídeo é esse? Tá rolando um jogo ali agora, que eu já estou atrasado Tô de colete, de banco, que já trocou Então é isso, agora vamos lá pro campo que eu acho que já vai voltar E vambora, vocês vão saber quais são as missões de... Deixa exato o momento Thulinho, quatro missões pra você nesse jogo É fazer um gol de esquerda, que eu sei que você não é muito bom de esquerda Um gol de cabeça, também Três desarmes, que aí é de boa pra você E um rolinho, quero ver se você vai fazer essas quatro missões, hein? Thulinho já vai jogar bola em jogo Já mandou pro Gui, furou, olha a batida de canhotinho Na trave vai entrar, não Foi pra fora, que pecadinho Essa bola que foi na trave E o Thulinho já ia dar uma assistencinha E lá vem o time de amarelo Já veio, Vitor Assis Lindo, belo, gostoso, linducho, barrolou Vendeu o goleiro E aí já escantei pro time de laranja Já mandou o goleiro, já pegou E já mandou a bola pra jogo mesmo Vitor Assis, ele de novo Vai bater Deu na trave Mais uma é pênalti, hein? Jogo muitas traves, que loucura, cara Mais uma baita aprendização do Vitor Assis, hein? Olha só, e não entrou Só na linha, tranquilo Zero a zero o jogo E lá vem Thulinho Já tocou para o Gui Que já mandou pelo meio Que vem penteando, tranquilo Tocou pro Thulinho Olha só, sem ângulo Vai tentar chutar Não, Thulinho Como você perdeu E lá vem o time de laranja Recupera a bola pelo meio Tocou para o Du Que já fez um pivôzinho legal Recupera a bola no time amarelo Mais um bate Bate, bateu Guilherme Que golaço O que é isso, Gui? Que golaço Na gaveta Abrindo o placar Para o time laranja E lá vem o Du Já toca aqui para o Gui O cara que já abriu o placar Do time laranja Já tocou Eles são irmãos Só para falar para vocês Vamos ver se está dando bom O que é isso? Que treinamento de irmãos lindo Chupa Victor, chupa Caio Que só vocês Quando jogam juntos Não dá certo, hein? Tô muito mal, velho Credo O Thulinho tá muito mal Dizendo ele, hein? E olha só Esse canter para o time amarelo Caprichou Mandou para fora E lá vem o time laranja Júlio Cossielo Pelo meio Já tocou para o Thulinho Que já tá procurando alguém Rolou Bateu Desviou Agora vai entrando Isso foi bom O parceiro bateu Na pancinha do jogador de amarelo E o goleiraço De Jair Não conseguiu recuperar a bola 3 a 0 já E lá vem o time laranja Tá uma máquina o time laranja Lá vem o Gui O cara que abriu o placar do vídeo de hoje Fez um baita golaço E lá vem ele De novo o Di Biquinho Que que é isso, hein, Guilherme? Di Biquinho Fazendo mais um para o time laranja Aqui a massa 4 a 0 Victor Assis Ai, não entrou Eu jurei que a bola tinha entrado Olha só Mais um replay O nosso câmera não pegou Mas o goleiraço defendeu E em cima da linha Tira Lá vem Tulinho Di Bico Lá vem Pudu De novo Pro Júlio Não chegou Oi, Cocielo Pisou na bola Que bateu Com o seu grande glúteo No chão Agora o Júlio Tá forte demais, rapaz Que isso E lá vem o time amarelo Romano Já virou pro Bacalhudo Que tentou O goleiro Vai trabalhando bem a bola Que vai trabalhando bem a bola 4 a 0 Tranquilo Olha o Júlio Opa Que caneta do Cocielo, hein Ai, 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 ai Bacalhau Mandou as missões pra mim E já tomou um rolinho Hein, neném Uma pena Batacas Perdeu E o Tulio E o Tulio já arranca Desarmado Pela Bacalhudo E a lateral Para o time laranja Olha só Guilherme Que fez um baita golaço Do início Já tá tentando fazer Mais um Mandeu Que que é isso Tá jogando muita bola O Gui, cara Que isso Mais um Para o time laranja Mais um de Guilherme Já anota aí Se fosse as missões pra ele Ele já ia ter completado tudo E é só o Tulio Recuperando a bola Para o time laranja Acelerou Foi pro mano a mano Olha só Ciscou pra um lado Pro outro Bateu de esquerda Que que é isso O Tulio Botou pra dançar Puxou pra canhota E fez E eu fiz uma missão E eu nem sabia na hora Só puxei pra esquerda Porque era que tinha E lá vem o Du Novamente Defesaça do Deja Lá vem o time amarelo Que tá tomando um amasso Vitor Assis Que já tocou para o Romano Driblou Bateu Que golaço Que categoria Do Romano Meu parceiro Olha só Tirou o Rafa Pra dançar E só deu o biquinho Diminuindo Para o time laranja O time amarelo E olha o Vitor Assis Caiu ali O Tulio também caiu E já foi com o paixinho De capoeira E já tá tomando contra-ataque Olha o time amarelo Romano Romano Fez mais um Diminuindo Olha o time amarelo Chegando Ficando vivo E lá vem o time amarelo Tranquilo Deixa aí Vai levar na bala pelo meio Se abrir Ele vai chutar Tá procurando alguém Já tocou pro Romano Fez o pivô Vitor Assis Que que é isso E ficou bolado O time laranja Por ter tomado esse golaço Que golaço Que tapa do Romano E que tapa de qualidade O Vitor Assis 7x3 laranja E lá vem o time amarelo Que tá só mandando no jogo Agora bateu o Romano Perdeu o pacalhudo Gol Do time amarelo E o Tulio chorando Triste que não conseguiu fazer nada Para evitar o gol E olha só Olha o seu escanteio Olha só mandou o do pro Tulio de canhota Mais um O que que é isso O Tulio é ambidextro Fez o segundo de canhota Que loucura E lá vem Vitor Assis Pelo lado esquerdo Com o time amarelo Cozé regando O Guilherme travou Lá vem o Dan Tá aqui na geral Na frente dele Rolou Vitor Assis Bateu Rafa que defesa Já era que o nosso time Tinha tomado muito gol Se não fosse o Rafa Hein Tulio Já tocou Fez merda Tulio Vitor Assis Devolveu o presente Pro Romano Gol E é head trick E o Romano Que isso Essa dupla Vitor Assis e Romano Estão dando trabalho E lá vem o time laranja Gui Fez o pivô Já vem tranquilamente Com a bola dominada Já tocou Olha só Bacalho tentou desarmar Mas olha só O Edu Foi travado Para o Vitor Assis Bola no ato Tulio Quem que é isso Head trick de esquerda Do Tulio Vai chover Vai acabar o mundo Que loucura Que loucura Que loucura Tulio fez mais um gol De esquerda Meus amigos Que loucura É essa E a bola já volta aqui O que é isso gente O Tulio fez três gols De esquerda Que loucura E lá vem ele novamente Cavana Clave Não é possível Eu perdi esse gol E toma conta da Que o time amarelo Olha o Romano Defendeu o goleiro Bola já tá aí o jogo Opa Romano Tomou-lhe o chapéu do Du Tomou-lhe o chapéu do Du Já perdemos o jogo E não importa Será que vão cumprir Minhas missões? Não sei Deu errado pra nós Hoje Tulinho Já tocou pro Juro Fez merda E lá vem o Vitor Assis Já tá puxando Contra a vaque Pro time amarelo Já tocou pro Dunk Que já cortou o goleiro Vai fazer Mais um do time amarelo Que amassou Virou o jogo Que infelizmente Não conseguimos as filmagens Mas o time amarelo Amassou o laranja Que conseguiu virar o jogo Vocês acreditam Que a gente tomou virado Nesse jogo Cara E lá vem o time amarelo Que tá agora Com a vitória Tentou Tulinho de bike Defendeu dele já Olha só Se o Tulinho faz esse gol Aí você poderia acabar Meu amigo Podia acabar o jogo Porque o cara tava demais E olha o time amarelo Que realmente amassou Eu não sei como Que a gente tomou essa virada Mas é isso Nosso time desligou E lá vem o Dan Bateu Gol Olha a minha cara de tristeza Tomando mais um gol Porque eu sabia que o jogo Já tava acabado O Dan botou pra canhotinho Bateu cruzado E botou mais um gol E botou mais um gol Pro time amarelo Que realmente Tava complicado Você vê meu time Tá todo cabeça baixa Já A gente já tinha Tado como perdido o jogo Mas o Júlio já acelerou Pelo meio Vai tentar bater Bacará na marcação Olha o Cossielo Já driblou Ele já tá aqui Tentou aqui Tentou desarmar O Tulinho abriu Bateu Já pegou E olha só o Naka Já mandou a bola bonita O Júlio Cossielo Botou no peito Já botou a bola no chão E já vai tentando novamente O time laranja Tulinho Tocou pro Júlio Vai fazer Vai Júlio Limpou Faz Não Cossielo Faz o gol Júlio Baita fita no Naka Era só se consagrar E ele mateu pra fora E olha só O time laranja Já tá tomando Mais um ataque Meu Deus Mano A gente tava muito mal Cara E o sorte Que o Bacalhudo Perdeu essa cavadinha Que seria um golaço Do Bacalhudo Escanteio para o time amarelo Bacalhudo Já recebeu Botou no chão Já vai procurando Alguém pra tocar Virou o jogo Lá pro Henrique Que já tava Com o Vitor Assis Tulinho recuperou É agora Tulinho Acelera Vai Tulinho Vai Tulinho Pelo amor de Deus Como você é ruim Cara E ele já escorregou Já tomou drible Tá tentando correr Atrás de todo mundo E sai embora Pela lateral E Tulinho Estou cansado Vai Tulinho Tô muito cansado Não sei de onde Eu tirei força Pra fazer isso Tudo que eu fiz Não sei E olha só O time amarelo 13 a 9 Henrique Já botou pelo lado direito Bateu cruzado Que golaço É esse Acabou Acabou Perdendo Fomos humilhados Depois um golaço Desse Acabou Acabou E agora Vambora Pro próximo vídeo E aí Tchau, tchau